Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo no canal, se bem aqui é noite. Gente, ó a minha cara, quem chorou muito já e quem acordou também, né? Porque, gente, hoje é dia 7 de fevereiro, segunda-feira, a Ravê tá fazendo um ano. E eu tô chorando desde ontem à noite, tava até fazendo tipo uma retrospectiva lá no Instagram, quem me acompanha por lá viu. Gente, é muito emocionante, eu nem passava pela minha cabeça que eu ia chorar, nem nada. Mas, assim, passa um fio, sabe, na cabeça. Eu sofri muito, gente, nessa mesma época eu lembro, eu lembro perfeitamente de tudo. Nessa mesma época, tudo, o nascimento do Ravê, antes do nascimento, depois eu sofri muito, muito, muito. Eu lembro, eu tô deixada, gente, eu enchei tanto que as minhas pernas racharam. Foi muito difícil, muito difícil mesmo. Só Deus sabe porque eu passei, sem contar, né, a minha mãe, que adoeceu na mesma época que eu ganhei o Ravê. Era eu de resguardo, operada na cama, deitada, o Ravêzinho do lado, e a minha mãe vomitando, passando mal, chegando um monte de ambulância, levando ela, e foi muito difícil. Deus sabe quanto foi difícil chegar até aqui. Não foi um ano fácil, gente. Foi um ano muito difícil. Mas também tem muito aprendizado, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, gente, primeiro ano do meu pequeno. Passa um filme, hein, tem um filme, sabe? Minha bolsa estourou no dia 6 de fevereiro, 10h50 da noite. Me levaram pro hospital. Chegou lá no hospital que eu fui ter o Ravê, que eu queria ter lá nesse hospital. Eles não aceitaram porque eu tava com pressão alta. A Ravê tinha feito cocô na barriga. E eles não tinham tudo, assim, que o bebê poderia precisar. Porque tava, né, querendo, eu não tava ali em risco. Eu tava com a pressão muito alta. E tava com o mecônio, então me encaminharam pra outro hospital. Foi uma correria, gente. O patrão do meu esposo, o que era, né, o ex-patrão do meu esposo que levou a gente. E a gente indo, e eu sentindo muita dor. A bolsa estourada, nossa, foi muito, sabe? Foi tenso. Aí, chegando lá, demorou, demorou. Aí o Ravê nasceu 1h10 da manhã do dia 7 de fevereiro. Ele nasceu, gente. 1h10 da manhã do dia 7, eu conheci o verdadeiro amor. Eu conheci, sabe? O mundo totalmente mudou. Ficou tudo mais perfeito. Ficou tudo com mais cor. E, gente, muito emocionante. Sério. E hoje meu pequeno tá com um ano. Ele tá dormindo agora, quando ele acorda, eu mostrei pra vocês. Agora são 7h30, gente, da manhã. Aí eu já levantei. Vou começar a cuidar aqui das coisas, né? Porque, gente, o aniversário dele é hoje, mas a gente vai comemorar no sábado, né? Que eu já comentei com vocês, dia 12. Que é a festinha dele. Porque, gente, ele completou hoje, dia segunda-feira. Aí nada a ver, uma festinha na segunda. Eu quero fazer no sábado. Então, no sábado, a gente vai comemorar. Mas hoje, nesse mesmo dia, por esse horário, deixa eu ver que horas são. 7h30, meu filho tava sendo trocado. Gente, eu lembro perfeitamente. Eu tenho a memória muito boa. Essa hora ele tava sendo trocado e acabado de tomar um banho. Meu Deus. Até a próxima. Amém. Amém. Eu não sabia do motivo do meu choro porque eu sabia ano passado eu ganhei meu filho e eu tenho a minha mãe onde meu filho faz um ano e ela não tá aqui. Amém. 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 Então é isso, gente. Eu vou parar de falar que eu vou chorar muito, desde o momento que eu tô chorando. E é isso, gente. Quando ele acordar eu mostro pra vocês, tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Bom dia, Vivi. Bom dia, mamãezinha. Parabéns, viu? Fio, o seu nivisalo. Parabéns, meu amor. Parabéns, filho. Seu nivisalo? Um ano. Parabéns, meu amor. Saúde. Saúde. Parabéns, meu amor. 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 Mamãe te ama, viu? 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 Mamãe lá, deitada. Esperando a hora de levantar pra ir tomar um banho. Porque a mamãe teve cesado. Não podia levantar logo. Aí a enfermeira mandava a mamãe espelar. E a mamãe lá, deitada. E a tia Rafa, ela cuidando de você. Foi, mamãe. Ela que cuidou de você. A mamãe lá, deitada. Minha vida. O que é isso? Tiquinho quente. Tiquinho quente. Essa coisa é linda da manhã. Bom dia, príncipe da mãe. Quem tá fazendo um ano? Dê tchau. Tchau, pessoal. Bom dia. O sol já nasce, mano. Parabéns. Canta parabéns pra você. Parabéns pro Javi. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pro Javi. Nessa data querida. Parabéns pro Vivi. Parabéns pro Javi. Ai meu amorzinho. Papai. Papai tá vendo. Vem já lhe dar um selo. Ele tava lhe selando de manhã. Você não viu? Você dormindo. Aí ele foi embora. Foi. Ele ficou selando, lhe acordando. Você não acordou? Aí papai foi embora. Ele trabalhava. Ele vai dar um selinho. Parabéns pro Javi. Que ganhou um bolinho. Vai comê-lo sozinho. Não vai dar nenhum taquinho. Sábado nós comemos molho. Seu universo aluno. Nós comemos bolo. Diga gente. Não conte pra minha pirata não. Eu vou comer um taquinho de bolo. De chocolate. Eu vou comer. Eu vou comer um bolinho e um docinho. Né mãe. É que aí puxar gente. E é isso pessoal. O que foi acontecendo por aqui. Eu vou gravando pra vocês. Daqui a pouco o amor vai vir. Aí a gente vai tomar café. Ah bagunça lá atrás. Posso guardar roupa aberta. Bagunça no guarda-roupa. Daqui a pouco o amor vai vir. A gente vai tomar café. É. Vou dar um danoninho pra ele. Ou um abacate. Vou dar um abacatezinho. Vou ver aqui. Aí eu dou pra ele. Tá bom gente. E é isso. Curtei meu pequeninho. Tchau. 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 Tchau.